Oiê! Começando o Cultura em um minuto e o tema de hoje, alimentos funcionais. Torta funcional, bolo funcional, pão funcional. Você sabe mesmo quando este nome pode ser empregado? É sobre este assunto que eu vou comentar em nossa minha aula de hoje. Vem comigo! O conceito de alimentos funcionais surgiu inicialmente no Japão, com a sigla em inglês Foshu. Segundo a nutricionista Aline Pereira, esse conceito surgiu dentro de uma prática de alimentação saudável em que alguns alimentos demonstraram características fisiológicas além das suas funções básicas de nutrição. Eles conferiam benefícios sobre a redução dos riscos de doenças crônicas. No Brasil, a Anvisa, ligada ao Ministério da Saúde, são responsáveis pela regularização desses alimentos. Então, a alegação de propriedade funcional é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. A resolução número 18, de 30 de abril de 1999, da Anvisa, diz que Alimento funcional é todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido na dieta usual, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. A nutricionista Aline Pereira publicou em nosso blog um post super completo sobre este tema. Vale a pena conferir. O que é preciso ficar claro é que o consumo de alimentos funcionais deve estar sempre associado a uma alimentação adequada e hábito de vida saudável. Se você gostou do Futuro Minuto de hoje, então deixa aqui embaixo se eu gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre este assunto que eu vou te ajudar. Segunda-feira a gente tem receita, não esquece. Tchau!